É isso aí galera, está começando o Canta e Dança Minha Gente, o programa social musical com o maior concurso de dança do Brasil. E você não vai ficar parada nem um segundo, sabe por quê? Porque eu trouxe pra você Maurício Manieri, Vagabundo, Pini, Raça Negra, Mara Maravilha. E pra fazer toda a galera que não quer dançar a partida agora, pra vocês, Araqueto! Vai, vai, vai! Queria pedir uma salva de palmas.